gente começando mais um vídeo pra vocês sandro silva do caso sobrenatural estamos aqui com o daer também like no vídeo gente mais uma investigação estamos aqui já na casinha hoje na lanterna o led deu uma panique mesmo assim a gente vai fazer o vídeo pra vocês vai deixando o like se inscrevendo no canal ativando o sininho e já em off aqui né o daer tá fazendo barulho né e feio vamos gravar essa casinha aqui antigo dono fazia magia né ver a macumba acabou falecendo dizem que até hoje ele tá no local de uma vez que a gente gravou que aconteceu algumas coisas bem estranhas já para você a primeira vez tá no local que está no medo hein abrimos essa porta Nossa, é a vela aqui ó. Não, aqui eu acendi a vela, Adair. Eu sei? Aham, só que eu deixei a vela. Tem tudo as coisas aqui? Tem umas coisas. Com licença. Escutou? O que? Fazer um barulhinho, né? Barulhinho? Cabuloso, né, Adair? Cabuloso, eu sei o que parece que tem... Eu não vou falar nada. O que? Dá um medo a pesca aí, cara. Não, essa não existe, não? É antigo essas coisas, cara. A gente tá aqui já faz tempo, né, Adair? Quer dizer, é madrugada já, né? Nossa, os dentigos essas coisas, cara. Cara, que assustador. Cara, no último vídeo eu lembrei, Adair. Hã? Mexeu essa cadeira aqui, ó. Tá ligado? Só que eu não tinha visto, só vi na edição. Sério? Sério? Ô, cara. Escutou a voz? Uma criança? Uma criança, mano. Velho, falou mãe. Nossa, como é que foi, cara? Falou mãe. Foi ali, homem. Foda aí. Foi pra trás, homem. Vamos ver, homem. Caraca, velho. Falou mãe, falou mãe. Falou uma voz de criança. Gente, agora fui eu que imitei a voz, tá? Não foi a criança de novo. Ó, Sandro. Ô, cara. Ô, cara. Ô, cara. Ô, cara. Aluminem embaixo pra ver. Hã? O que? Cara, vamos sair daqui. Você foi nítido a vozinha, cara. Olha lá, tem tipo... Qual que é a história aqui, cara? Não, a história é do homem, não tem nada a ver com criança. Foi por que chorou essa criança, cara? não falou nada, falou mãe, mãe chorou, vamos sair daqui ó, não pode sair, Dair, ou só se alguma criança caiu aqui e morreu, porque aqui tem tipo um córrego né, a gente não sabe, é o resto da história, aonde? Aquele coisa, que coisa? Ah, sei lá, não podia ter falado, era antigo aquilo ali ó, não podia ter falado, ó, viado, ó, viado, passou aqui atrás, ó, o senhor, não vamos sair daqui, calma cara, calma, é loucura vindo aí, sabia? ó, o senhor, não me deixa, materializou a voz da criança cara, nossa, no por céu do céu, cara, cara do céu, mano, ah, não é criança, sabe comigo que uma criança vai tá aqui, não? Ah, acho que é alguma coisa, sabia, Dair, que aqui é uma coisa diabólica, que tá fazendo isso? é uma coisa diabólica. Nossa, eu tô cagando mesmo. Ah, caramba, vamos entrar. Com certeza, ô, viado, por Deus do céu que mexeu essa flor, tá falando sério? mexeu essa flor aqui, cara, eu vi que mexeu um pouquinho. Ó, eu não tô escutando, tá escutando o passo? Sabe que eu não tava falando, eu não tava falando. Tá andando, pare de andar, Dair, senão eu não vou escutar. Pare de andar, Dair, vamos escutar. Como é que eu vou parar e ficar aqui, homem? Fique parado. Fique parado. Fique parado, Dair, calma. Não vou dar criança. Calma, calma. Ó, andou, andou, cara, você viu os passinhos? Ó, é passo, o repasso de criança, cara. Tô indo sério. Vai ser nossa vela, Dair? Vamos escutar uma vela pra... Tá eu tô com medo. Talvez pare um pouco isso Descansa vela Fez aqui ó, fez até aqui Tem novinho, tem criança ali no chão Ó cara, mexeu a porta cara Ô Sandro, pelo amor de Deus cara Cara do seu velho o tempo inteiro Sandro, vamos sair daqui Pelo amor de Deus cara Você escutou daí? Cara, deixa eu ver... Cara, não tem como mexer isso ai Você escutou Sandro? Foi nítido o cara Foi ele por cá acendi a vela Acho que foi até pior que a vela dele Ô Vieto, você escutou? Mexeu na cadeira Vieto Tá mexendo tudo Tá mexendo tudo dentro dessa casa Ó Ô Sandro Você tá fazendo manifestação? Você é uma criança? Olha a vela se comportando estranho Qual aquele dia cara? Olha a vela mano ó Olha o jeito dessa vela Ó, tá indo Olha o jeito dessa vela homem É a criança que tá aqui mas eu não sabia de uma criança fantasma Tem alguma aqui? Tem alguma aqui? Cara, eu não vou ficar de costa pra aqui, tava andando também De costa também Mas... Só nós dois, é complicado de ganhar hein cara Olha, eu acho que tô? Uhum Ô cara... Calma Escutou isso? Mãe, eu que eu tô fazendo isso aí Pai Eder Ué, tô parado homem Eu nem me mexo Olha o jeito que tá vela Entendo? Sua O que? Ah pá Me mexeu Andou Andou ali cara, andou ali Me mexeu a armariinho Por Deus do céu. Andou, Dair. Andou, cara, ali. Feito tipo tic-tic. Passinho. Passinho aí, que dá mais... Nossa, e tem um bichinho lá, não sei lá, cara. Mas não tinha essa luvinha aqui aquele dia. Ih, cara, tá diferente, viu? Tá diferente, Dair. Olha a sandalinha. Não tava assim, Dair. Não tava assim, cara. Eu nunca vim aqui, homem. Não, cara, tá diferente aqui. Cara, tem poltergeist nessa casa. Que que é isso? Escutou? Ó, mano, por Deus será que não tinha a cabeça daquele bichinho, cara? Ó, tem coisa de criança aqui agora. Só não lembro nem aquele de cabeça, tem bichinho lá. Dair. Ó, tá mexendo essa peça, hein? Tô falando pra você, cara, o negócio aqui lá, tá estragando esse troço aí, cara. Parado. Tia. Eu acho que aqui tá meio foda o lugarzinho, né? O que? Ô, Beato, o que que foi isso, cara? Mexeu na cadeira, velho. Escutou? Vá, só lascar, Sano. Vão sair daqui, hein? Opa. Calma, Dair. Calma, calma, calma. Sano, mexeu, cara. Por que que... Ó, lá e a vela tá estática, lá, ó. Porque nós tivamos perto. Sano, por Deus, tá gavedou ali, cara. Tava mexendo, agora tá estática, mano. É o fantasma que tá perto da vela. Sano, mexeu. A criança tá aí? Cara do céu. Por que que chorou? Não que chorou que chorou, Dair. Falou mãe. Não foi um choro. Mãe, falou mãe, né? Eu tenho um choro depois, né? É, mexeu naquela cadeira. É, é a última vez aquela cadeira, Dair. Mexeu? Já? Sim, não. Aquela vez. Ó, o negócio lá, andando lá, cara. O que? O que é que ele ensina na cadeira, ó? Mexendo? Tá vendo? O que é que ele coisinha mexendo? Eu vou saber, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Quieto, Dair. Pô, velho. Andou de novo. Ó, tá vendo lá, ó? Olha lá. O que é aquilo? Eu vou saber, ó. Ó, tá mexendo. Credo, cara. Sandro, estamos então na torre de cabeça, quer dizer. Aqui, ó. Tem de aranha, ó. Tá vendo? Nossa, eu vim mexendo, cara. Que medo. Ó, gente, tem de aranha aqui, ó. Mano, isso não é nada, né? Cê Deus. Nossa. Ó, cara, mano, não tem como. Ó, ó, Sandro. Cê escutou isso aí, cara? Andou de novo. Andou, não errou. Ó, viado. Cê escutou, cara? Ó. Ó. Não para, Sandro. Mas, cara, não tinha criança fantasma naquele dia. Eu não sei, eu nunca vim aqui. Por que que agora tá tendo criança fantasma? Hã? Ó, mandou. Por Deus, sai que andou, cara. Da irmã não tinha, cara. Mas eu não sei nem qual é isso aqui, homem. Ó, andou de novo. Pio, vamos fazer o Spirit Box aqui, cara. Faça, então eu não vou. Hã? Eu não vou falar. Como que cê não vai falar, homem? Giz, giz. Ó, de criança aqui. O quê? Giz, homem. Caraca, tem giz, cara. Tinha criança aí. Pega lá, Dair, pega. Eu pegar isso aí, homem? Ó, não bata na cadeira aí, velho. Que medo, que medo aqui. Pega. Daí, tinha criança mesmo, cara. Olha aqui, ó. Ó, acertou? Olha aqui, ó. É giz mesmo. Deixa eu pegar pra ver. É giz mesmo, ó. Caraca, que é giz, homem. Ó, cara. Tem criança aí, tu tem. Nossa, cara. Pô, não era bom fazer pra ver o quê? Mas como, Dair, essa lenda era tipo do homem como que tinha criança aqui, cara? É, ele podia ter criança, né? Será que eu não fez alguma coisa com a criança? Mas falou, falou, chamou a mãe e eu escutei o choro. Você não escutou o choro? Escutei. Mas eu escutei. E tem... Ó, escutou o choro? Ó, cara. De novo, homem. Ó, chorou, velho. Ó, chorou aqui o Dair. Não é que ia pra fora, homem. Não é, Dair. Tá vindo na dali da cama, louco. Ó, você não vai sair daqui, pelo amor de Deus, cara. Cara, é o fantasma de alguma criança, velho. Tô falando sério. Ó, você não vai sair. Cara, que estranho, mano. Não tinha isso no último vídeo. Não tinha criança fantasma aqui, cara. Ou ela era, é ela que tava brincando com a cadeira, então, no vídeo e fazendo as coisas. Eu não sei, eu não tava aqui, homem. Mas se eu escutei, eu escutei. Cara, é muito estranho, mano. Sei lá. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus, cara. Dair, o choro foi nítido, cara. Não, mas eu escutei bem nítido. Eu acho que nós tínhamos que vir com a equipe aqui, fazer uma investigação mais avançada um pouco. Eu não vou aguardar mais. Hã? Eu não vou aguardar. Como assim? Eu não vou aguardar. Oh, você escutou o choro? Oh, você escutou o choro? Oh, você escutou o choro? Nossa, mas não é bom. Tá me dando uma dor de cabeça, cara. Vamos fazer o split box, cara, de uma vez. Eu acho que é bem melhor. É? Eu não acho, mano. Boa. Você lasca o choro? Quebrou o mato, velho. Será que não tem gente na pegadinha, tá? Na boa mesmo? Não, mas já foi. Não é gente não. Mas escutou, velho. Quebrou o mato. Eu escutei quebrou, mas eu já vi, já não é gente. A gente vai andar aqui nessas horas, mano. Não tem, não. Tem um buraco. Tem um buraco ali, velho. Não é gente mesmo. Nem tá amassado o mato, tá vendo? É. Você escutou quem andou ali atrás do vó? Estranho, mano. Uma coisa tipo em pé ali, sabe Deus? Que que é isso? Não, não acho, mano. Boa. Só se lasca o choro. Tipo, eu mato, velho. Não acho, mano. Boa. Só se lasca o choro. Tipo, eu mato, velho. Você escutou lá dentro, velho? Ô, Zano. Escutou? Vai caralho. Tipo, barulho de copo. Olha, Sandra. Olha. Meu Deus, cara. Ô, Zano, você que apagou, não pode. Olha o outro apagado a vela. Mano, eu tô inventando o cano. Meu Deus, cara. Olha o giz do lado da vela, Dair. Não, não, não. Não tô acreditando, mano. Ô, Zano. Olha aqui, ó. Apagou a vela e eu não pôs giz aqui, cara. Não tinha giz aí, né? Não tinha, cara. Não tinha giz, né? Não tinha giz aí, né? Não tinha esse giz aqui, cara. Cara do céu. Ô, Zano, mas como é que apagou essa vela, cara? Cara, e o giz, Dair? Eu não coloquei giz do lado da vela. Você tá ficando louco, mano. Não tinha, né, mano? Não tinha, mano. Cara, não é banho. Ô, viado. Escutou. Uma vozinha, cara. De novo de criança, cara. Ó. Dair do céu. É de criança, cara. Ô, Zano. Ô, viado. Andou aqui, ó. Ô, Zano, vamos sair daqui, ó. Cara. Ô, Zano. Ô, Zano, não me deixe. Zano, não pode. Dair do céu, mano. Que que é isso, homem? Ô. Tá boa, Zato. Dois aqui não tá dando, não. Não tá dando, não, velho. Nossa, não. Ô, Zano, pera. Ô, Zano, é uma câmera. Não é gente, hein, cara. O cara andou lá, Zano. E a voz que fez aqui de novo. Ô, primeiro apagar a vela e fazer barulho. Ô, Zano. Viu que caiu alguma coisa? Zano, na boa. Que que caiu aí, ó. Eu não vou. Esse troço é demoníaco. Não é criança, Zano. Isso aqui é demônio. Não é criança, cara. Tô tá vendo sério. Zano, mas será? Não é? Daí, ô, do céu, cara. Mano. Não é fantasma, Zano. Isso aqui é coisa de demoníaco, velho. Tô falando sério. Zano. Eu não sei o que falar. Vamos rezar aqui, cara. O que tiver aí, sei lá que troço, cara. Você tá me dando um ouro. Vamos rezar, vamos sair daqui. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui não tá de brincadeira, velho. Mas é uma criança, velho. Não é criança, cara. Isso é demônio. Você passando por criança. Você tá ficando... Olha no frente da janela lá, viado. Hello. Nossa senhora. Perdeu só que eu vi uma cabeça olhando, cara. Onde, Sandro? Ali, olha naquela janela. Olha no fresto. Isso é uma criança, velho. Criança. Será que vai ter uma criança aí, cara? Perdendo essa casa, velho. Ó, escutou? Você tá ficando louco. Criança porra está nenhuma isso aqui, cara. Será? Por isso é que eu tinha visto alguém lá naquela janela. Você escutou um fungo lá dentro? Ô, tava me corrigando pela janela, cara. Ô, Sandro, agora. Criança porra nenhuma isso aí. Isso aqui não é criança nunca, velho. Você tá ficando louco. É criança esse daí, cara. Olha lá, velho. Viado, vamos sair daqui. Ô, Sandro, tá fringando lá dentro. Vamos rezar, vamos sair daqui, cara. Sério, der. Ó, viado. Ó, ali em cima, eu vi agora. Ô, Sandro, você viu o negócio? Não vi. Eu não vi, eu tava olhando na câmera. Eu tava gravando ali, cara. Sério, mano. Vamos rezar, eu sair daqui, sério, cara. Temos que vir com a equipe aí, não vai dar boa, não, cara. Vamos rezar, sair daqui. Não, vamos rezar lá no caminete, cara. Vamos rezar aqui mesmo, cara. Que Deus tenha piedade, cara. Se eu for um demônio aqui, que, né? Jesus é muito maior, que a Deus é muito maior que tudo isso, cara. Caça sobrenatural